Você aí! Sabe o que aconteceu com o goleiro Jailson? Apelidado de Jailson da Massa por torcedores do Palmeiras, o goleiro ficou 8 anos no Alviverde, sendo titular em vários momentos, como na conquista do Brasileirão de 2016, onde foi um dos destaques. Muitos se perguntam o que aconteceu com ele depois de deixar o Verdão em 2022. Jailson foi jogar por outro time verde e branco, o América Mineiro, mas acabou passando apenas 6 meses no coelho. Apesar das boas atuações que teve e a titularidade que conquistou, Jailson deixou o América alegando que havia uma pessoa que o invejava dentro do clube e a diretoria não resolveu o problema. Por isso, decidiu ir embora. Depois de deixar o América, ele decidiu se aposentar. E hoje, aos 41 anos, está jogando na várzea de São Paulo.